O CEDEBA, Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia, mantém os atendimentos durante a pandemia. Para os pacientes que não necessitam de atendimento presencial, a unidade oferece o teleatendimento pelo telefone 719-8608-4142, pelo WhatsApp, inclusive com chamada de vídeo, e também pelo e-mail cedeba.ficaemcasa.gmail.com. Todas as especialidades estão operando por esses canais. Giovana tem acromegalia, uma doença popularmente chamada de gigantismo. Ela não perdeu a oportunidade de ser atendida por chamada de vídeo. Em tempos de momentos tão difíceis e que a gente não pode estar presencialmente, ter o auxílio de profissionais capazes de nos articular de forma distante é muito bom. A gente acabou criando canais de comunicação, outros que não presenciais, com os pacientes para permitir que eles tivessem o acolhimento e a conduta também médica nos casos necessários. Quem precisar de atendimento presencial, seja para fazer exames, seja para buscar medicamentos na farmácia, também pode ser atendido, em regime de hora marcada. Rafaela buscou remédios para o pai. Ele tem 68 anos, insulina Lantz, ele faz uso contínuo. Adotamos o protocolo de atender, continuar atendendo o paciente, mesmo com a unidade fechada, visto que somos uma unidade ambulatorial e uma unidade ambulatorial, ela não necessariamente deveria estar aberta. Mas a dispensação de medicamento para esse paciente, ela se torna essencial no contexto de continuidade do tratamento e diminuição dos agravos decorrentes de uma descontinuidade nesse atendimento.